É um hospital de fim de linha. O São João, no Porto, reúne as condições técnicas e humanas para tratar os casos mais complexos que outros hospitais distritais não conseguem resolver. Casos como o do Cristiano Museu, de Santo Tirso. E foi criada? Acompanhá-lo com que nos estamos casados no começo. Tem alguém dessa promessa, o Sr. Cristiano? Sim, ele ia domesticar ou não só por uma razão a pouco tempo, mas parece que já era há muitos anos que ele tem. Esta noite eu disse-me que tinha muito frio, muito frio. E hoje andam sempre cheio de frio, com calor. E eles sempre cheios de frio. Este desvio dos lábios é recente? A que horas eram, quando se vieram no Porto? Olha, estava a começar a segunda parte do Porto. Para aí 15 minutos depois. Exatamente. Deixe-me ver o seu bracista. Vamos levantar os bracistas, os dois braços. Levantar no ar. Segura os dois braços no ar. E a carnívor? Não. Vamos lá. Só um bocadinho. Este é um dos 465 episódios de urgência que todos os dias chegam ao Hospital de São João. É uma luta diária de médicos, enfermeiros e auxiliares para salvar doentes que têm a vida por um fio. É assim há quase 50 anos. E aí 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 Depois de analisados os sinais vitais na sala de emergência, o primeiro passo é fazer um TAC. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espera-se que ao abrir uma janela para o interior do cérebro, se consiga descortinar a origem do problema. 24 de junho de 1959. O hospital é inaugurado pelo almirante Américo Tomás. O São João não tem serviço de urgência. Com o tempo, a necessidade impõe-se e, cinco anos mais tarde, é finalmente construída uma unidade para doentes emergentes. Mas não há tempo para inaugurações. No final da noite de domingo, dia 26 de julho de 1964, ocorre um desastre sem precedentes na linha férrea da Póvoa. Sem direito a ensaios, o serviço abre as portas para dar vazão às muitas vítimas que não param de chegar. Foi uma tragédia assurada, na atual altura. Morreu imensa gente e o resto ficou aqui instalado em macas, em tudo que havia para instalar feridos. Todos os médicos que trabalhavam no hospital vieram para aqui para ajudar. Não havia uma estrutura orgânica capaz de resolver os problemas. Não chegavam, era tudo improvisos, tudo improvisos. Uma senhora obesa tinha uma ferida numa coxa, foi-se pegada à ferida e, passado algum tempo, aparece um abscesso. Esse abscesso estava a um fecho da carruagem do caminho de ferro, veja lá. De tal maneira, as pessoas estavam pressionadas para resolver os problemas que surgiam. Ferida que sangrava e era para se fechar aquilo, de qualquer maneira. Depois deste dramático episódio, durante anos as urgências conseguiram estar à altura das necessidades da cidade do Porto e do Norte do país. Mas não foi por muito tempo. O país muda, a cidade cresce e o serviço começa a não ter capacidade de resposta para a crescente procura. O doente era mal atendido naquela época. Isto porque, embora se fizesse uma avaliação dos doentes, mas era uma avaliação, assim, um bocado a olhômetro. Os recursos eram poucos, o espaço era difícil de organizar e o número de doentes também era muito. A pediatria aqui era juntar com os adultos, aquela sala de OBS, as crianças choradas, os adultos. Tudo isso era uma confusão, fazia-me uma aflição. Olhando para trás, hoje, não se percebe como é que a urgência podia funcionar naquelas condições. Como é que é possível, com o espaço que havia, que era bastante reduzido, não é? Com instalações extremamente precárias. Naturalmente, de tal forma precárias, muitas vezes não podíamos passar nos corredores, porque as macas ocupavam o espaço todo. Era complicado, mesmo a gente a transportar um doente com duas áreas, com duas macas, uma de cada lado, passar no meio daquilo era muito complicado. Teríamos de ter muito cuidado, muito respeito do doente, porque havia doentes muito instáveis e um pequeno toque podia prejudicar o doente. Olha, agora vamos fazer a mesma coisa com os peces. Esta peça. Isso. Vamos fazer em cima. Primeiro esta. Espera aí. Vamos fazer. Primeiro esta. E agora a outra. Ok, gostei. A medicação endovenosa começa a produzir algum efeito. E, pouco a pouco, o cristiano recupera o controle da parte esquerda do corpo. A origem da paralisia permanece um mistério. Indícios apontam para um problema no coração. Um ecocardiograma é um exame auxiliar de diagnóstico que poderá ajudar os médicos a verem a imagem por trás de um batimento cardíaco que parece anormal. Na década de 70, a lógica de funcionamento do serviço começa a dar provas de inoperância. Até que, em 1987, o professor Levi Guerra, diretor do hospital, nomeia uma comissão que trabalharia num projeto de remodelação do serviço de urgência. Fomos, juntamente, aliás, com o seu diretor do hospital, fazer uma visita a um hospital na Bélgica, outro hospital na Alemanha e outro na Holanda. Depois de efetuada essa visita de estudo, fez-se um relatório e fez-se uma proposta ao Conselho de Administração do Hospital que aprovou as propostas de remodelação efetuadas por esse grupo de trabalho e que as mandou depois superiormente para o Ministério para que viessem a poder ser implementadas. As primeiras alterações começaram, desde logo, com a separação da pediatria da urgência de adultos e com a criação da primeira sala de emergência. Já na década de 90, as alterações estruturais ganham relevo. Nasce uma área de observações com 20 camas e a unidade de cuidados intensivos cresce para as 12 camas. É ainda construído o bloco operatório de urgência com 3 salas de operações e uma unidade de radiologia disponíveis 24 horas por dia. Na organização, as triagens são remodeladas e o horário médico é alterado. Já a criação de um quadro médico próprio do serviço de urgência só é implementada em 2002, quando a proposta é finalmente aceita pelo Ministério da Saúde. Mas a mudança principal foi a das mentalidades. Ninguém queria vir para a urgência. A urgência não fazia mostágio. Portanto, era conhecido como um campo de muita independência, de alguma maldade até para a parte dos colegas. Pronto, era vista assim com... Não era muito bem vista para quem chegava. Porque a urgência, nessa altura, tomava conta do hospital. Éramos nós, éramos que íamos a todos os locais do hospital. A urgência está totalmente diferente. Muito diferente, não se compara, chega-se aqui e vê-se o branco, ou antigamente vê-se o escuro. E, portanto, hoje está muito melhor. Passou a ser visto como um serviço de topo, onde era preciso realmente gente vocacionada para ali trabalhar, dedicada ao serviço, preparada para as funções que ali exercia. Desde há cinco anos que temos vindo a evoluir progressivamente para um modelo a que eu chamo dedicado. Isto é, temos um grupo de profissionais médicos que também eles, como os outros grupos profissionais, fazem da sua atividade clínica apenas a urgência. E eu costumo chamar-lhe, porque para arranjar adjetivos complicados, tem que ser dedicado e tem que ser diferenciado e vocacional. Isto é, os profissionais devem trabalhar só em urgência, mas para além disso devem fazê-lo porque sabem e porque gostam. E não por qualquer outra razão, nomeadamente financeira ou monetária. O André partiu o braço. Foi ao hospital de Valongo, mas de lá foi encaminhado para o São João. Depois de ser reavaliado em ortopedia, tem de fazer um novo raio-x. Se o reposicionamento do osso for impossível, ele tem mesmo de ser operado. Com o processo digital, em poucos minutos, a radiografia está disponível no sistema informático e pode ser consultada de imediato pelos médicos. Cristiano André Garcia Sabra Ganas. A primeira coisa que se exerce sobre um doente que chega à urgência é um sistema de avaliação não de gravidade, por vezes há esta confusão, mas sim um sistema de avaliação de prioridade de atendimento. O que é que precisa de ser atendido mais rapidamente ou menos rapidamente. E neste caso, existe uma tabela que fundamentalmente tem, eu diria, cinco classificações principais. Vermelho, emergente. Laranja, muito urgente. Amarelo, urgente. E depois duas classificações que são, digamos assim, não urgentes. Nomeadamente o verde e o azul. Vai à pequena cirurgia. Foi desenhado o sistema exatamente para ser feito por enfermeiros. E pretende-se que a subjetividade não entre, que eles cumpram as árvores de decisão. É evidente que um enfermeiro muito treinado, com muita experiência, entra por aqui dentro e diz, olha, este doente, por mais que eu puxe, vai lá, só me dá amarelo, mas eu acho que ele não está bem. Portanto, o doente tem parâmetros que ele é obrigado a medir, mas o feeling do enfermeiro faz, ou porque já conhece o doente de um episódio prévio, ou isso, e, sobretudo, se nós estamos com espera, ele vem alertar o médico ou os colegas enfermeiros de que esse doente não deve, pelo menos, ficar esquecido. O doente está a entrada, é triado, e depois difunde-se os fluxos doentes que foram criados, amarelo, laranja, verde, azul, psiquiatria, e nós entramos na urgência. E dá-nos a sensação, os setores podem estar cheios, mas dá-nos a sensação que há pouco movimento na urgência. Aquele corredor da emergência está livre, em frente à emergência, o corredor de acesso à emergência. O que não acontecia, aquilo era um amontoado de pessoas na pequena cirurgia, na ortopedia. Queríamos passar com o doente, tínhamos dificuldade em passar. Isso foram mudanças significativas. Era feita a chapa, que provocava um barulho enorme, com a máquina de cetografe. Aliás, nós tínhamos duas, como era para os internamentos, se calhava, das duas estarem a funcionar ainda pior. E depois, então, esta, que, enfim, era um são, não é? Um bocado, isto a bater todo o dia e centenas de papéis. Foi, para nós, muito bom, em todos os aspectos. O aspecto de poder fornecer a informação, no aspecto de deixada de papel, porque deixou qualquer informação, qualquer dado que a pessoa queira saber sobre o doente, na hora é só digitar e está ali a informação toda. Um doente é uma pessoa, não é um número, não é um fechiro. Agora, que fica registado melhor, fica. Porque antes desprezava-se o processo de urgência, havia montes de processos de urgência. Hoje, há só um, quer dizer, ele vem n. vezes à urgência, mas fica tudo registado. Coisa que não acontecia na altura. E tem tido histórias de quê? Muitos dias com febre ou a febre foi hoje? Foi só hoje? E que é que ela tem na acidentes? A angina, não sou bem especificado, é muito bem. E a viarreia, também não sou bem especificado porque... O que é a cidadania? O que é que vai passar para acabar, está bem? Muito bem, então. A classificação é amarela, mas a Via Verde Cépsis dá à doente prioridade de atendimento. Eva Vieira Silva. Eva Vieira Silva. Está bem? Ela vai para a área amarela. Está, não, está bem, obrigada. A Via Verde Cépsis chegou agora, está bem? O primeiro passo é fazer uma gasometria. Uma análise ao sangue que permite verificar o nível de lactatos no organismo da paciente, que funcionam como indicadores de infecção. Tempo é vida. E há quatro doenças em que isso encaixa muito claramente. O acidente vascular cerebral, a doença coronária, nomeadamente o infarto de miocárdio, o traumatismo grave e a Cépsis, isto é, uma infecção grave. E, portanto, temos que criar sistemas de resposta rápida a estas quatro situações que vêm do exterior. O colega avalia a necessidade, logo de imediato, do doente ir para a sala de emergência, isso parece que não, mas há um ganho em termos de diagnóstico, em termos de benefício para o doente. A Via Verde do AVC, por exemplo, começou em 2004 no Hospital de São João, mas a partir de 2005 nós articulamos-la com o INEM, de forma a melhorar os tempos. Mas, repare, o tempo entre os sintomas e o tal medicamento que desfaz o coágulo, que entupia a artéria do cérebro, é composto por dois tempos. É o tempo dos sintomas à porta do hospital e depois o tempo da porta do hospital à injeção do medicamento. A melhoria do tempo é a melhoria destas duas partes. O resultado da gasometria demora poucos minutos a surgir e é negativo. É um alívio para a Dona Eva, que continua na área amarela para fazer outros exames. É possível que tenhas ali uma infecção no coração. Temos que fazer um outro exame amanhã de manhã para ter a certeza, porque isto não dá para ter certeza 100%. O próximo destino do Cristiano é a unidade de curta permanência, na área laranja. Aqui, ele será vigiado antes de ser transferido para outra unidade do hospital. Parece que eu posso ter uma infecção no coração. Por isso vamos fazer algumas análises e vamos fazer o tibiótico. E amanhã tem que fazer esse tal outro exame no coração para se confirmar. E depois vai ficar internado. Ainda vai ser o tibiótico, a medicina interna, onde é que vai ser. Mas amanhã isso vai ser. Vai ficar internado para ser estudado. São duas da manhã, mas aqui o adiantado da hora não é em trave para uma cirurgia. Só em 2008 foram 5.865 as intervenções realizadas no Bloco de Urgência. Uma média de 16 operações por dia. Nós voltamos a tentar arranjar já uma vaguinha. Siga-se, homem. Vamos lá. O André, olha, então... Às três horas tem início a operação. O procedimento é aparentemente simples, mas exige um staff atento de mais de nove profissionais, entre médicos, cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e instrumentistas. Só por volta das 5 da manhã é que o Dr. Miguel Marta dá a cirurgia por concluída. A VEMER é a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João. Atripulada por um enfermeiro e por um médico, preparados para levar até ao doente grave, há ajuda necessária para garantir a sua sobrevivência. Antes, tudo era muito mais difícil. Havia doentes que chegavam ao hospital, ou já cadáveres, que muitas vezes nós tínhamos a sensação que se alguém tivesse lá ido, se houvesse uma melhor assistência no local, se houvesse um meio qualquer, que na altura não saberíamos qual, se calhar tínhamos obtido ali naquele caso uma outra solução. Foi preciso tirar a urgência de dentro de um hospital, a urgência de deixar de ser mais um hospital dentro do outro hospital maior, e virar-se para a sociedade, isto é, virar-se para a resposta à doença aguda que necessita de intervenção clínica rápida. Encontramos, de facto, aquilo que falhava que era, maior rapidez na assistência ao utente, no caso de trauma, no caso de doença súbita, paragens cardiorrespiratórias, e tivemos alguns bons resultados em relação a isso. Há uma coisa que nós, na VEMER, sentimos, que é chegar rapidamente com o hospital ao utente e não esperar que o utente venha ao hospital. Em finais de janeiro, José Pereira foi operado e está a aguardar uma consulta de ambulatório para fazer novos exames. No entanto, o aparecimento de febre e de alguns enjoos alertaram a médica de família para uma possível complicação. O aparecimento de febre e de alguns jovens Enquanto não for encontrada uma explicação para os novos sintomas, o José permanecerá aqui em observação. A unidade de curta permanência é uma área em que é possível fazer monitorização e avaliação diagnóstica de problemas e intervenção médica e de enfermagem forte, digamos assim, de bom nível, e que permita que sejam lá colocados os doentes que eu julgo que não podem sair rapidamente da urgência, mas que podem sair da urgência em menos de 24 horas com a situação estudada e avaliado prognóstico da situação. Também importante são outros objetivos, como a humanização, mas ao contrário de todas as mudanças palpáveis, esta não se vê, sente-se. Agora falta aquilo que não custa dinheiro, é pôr a sua parte humana, ao fim e ao cabo, em cada cuidado que presta, em cada avaliação que faz, em cada olhar que faz. Passa-se no corredor, pode estar a humanizar, está a avaliar, está a ver o que é que se passa com aquele doente, o que é que ele precisa. E isto, graças a Deus, ficamos muitos profissionais capazes de fazer. Uma palavra amiga, um gesto, que acho que isso é muito importante, e a relação de empatia e o profissional procurar estabelecer uma relação empática, ir ao encontro das necessidades dos doentes. Quem viveu isto há 25 anos percebe que isto é absolutamente indiscutível. sem embargo, de ser preciso dizer, que não está tão humanizado como a gente gostaria, ou como nós gostaríamos, mas que há um claro caminho de melhoria. O primeiro-mão teve um acidente, o caminho a mim é branco, e ia ser transferido para aqui, eu vou ver se o senhor já entrou, ou se não, aguarde-se aí um bocadinho. Está, obrigada. Já está, pronto, já estão a cena. E a minha mãe, 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 a e que exija mais tempo e onde são dados fundamentalmente explicações mais concretas ou conversas mais clínicas ou até eventualmente a formulação de más notícias relacionadas com desfechos menos desejados. O que é que está lá? Se quiser ir para o banheiro, precisa ir para o banheiro. Vai aguardar aqui só um bocadinho que eu vou te chamar na água. Sim, não chamo o irmão. Alberto Luís Londres e Pereira. Estou. Sim, é? Eu pedi e deixei-me entrar. Mas estão com ele neste momento a fazer um... para vê-lo melhor, mais profundamente, portanto vai aguardar um bocadinho. Está bem, está bem. Espero que está. Obrigada. O dia a dia de um hospital é este. É as coisas boas e as coisas más. Felizes quando os doentes entram aparentemente mal e conseguem sair pelo seu pé. Mais infelizes quando têm que ficar internado ou o desfecho é outro. Das centenas de doentes que todos os dias entram por estas portas, ninguém fica por atender. São mais de 200 os profissionais que fazem deste serviço um lugar onde o que realmente importa é um atendimento rápido, eficiente, humanizado e de qualidade. E no que a economia financeira diz respeito, ao fim de um ano são mais de 850 mil euros gastos em medicamentos. O dinheiro pouco importa quando o que realmente interessa é salvar vidas. A estrutura orgânica desta emergência médica que está aqui e a que está para fora daqui, portanto o INEM e tudo isso, já são capazes de dar uma resposta satisfatória. Se eu tiver uma coisa de urgência que necessite de recorrer ao hospital, tenho muita probabilidade de me safar aqui. Muita probabilidade. Porque tudo está, tem uma organização que é perfeita dentro do possível, tudo que é perfeito no homem, não é? Perfeita dentro do possível e que pode valer em muitas circunstâncias, não é? Sabe que a vida não é eterna, o indivíduo morre um dia, não é? Mas ao menos seja o mais tarde possível e que não seja inoportunamente, não é? Assim se faz um dia de urgências num hospital de Fim de Linha. Vou dar-lhe uma medicação para fazer em casa. Eu peço uma semana bem-vindo, vou pedir o com o seu médico à consulta. Vou continuar a orientar isto. Está bem? Está, está. Vou tratar de atuar. Doentes, como o Sr. José, são devolvidos à sua vida. Depois de uma cirurgia delicada, o André acorda no recobro. E o Cristiano terá de aguardar pelo dia seguinte, pelo novo exame que lhe confirmará o diagnóstico. Cabe agora ao internamento a Batalha da Recuperação. Doentes, porém, pelo menos tenha conhecimento. Doentes, porém, pelo menos para o Sr. José. Cabe agora ao contrário de Almeida? Doentes, porém. Doentes, porém, dos anos de julho de Gros Doentes, porém os homens de Marcos, Legenda Adriana Zanotto